Já pensou em se cuidar com as melhores profissionais do mercado em um ambiente super aconchegante? Estamos na Sobrancelha e a Juliana separou promoções imperdíveis. É isso mesmo, Tamara. Nesse mês de agosto, na compra de qualquer produto para uso diário, você ganha uma higienização facial. Nós também estamos com a promoção da microblending de 600 reais por 350. Ou seja, já quer agendar o seu horário, né? Basta você apontar a câmera do seu celular, clica aí o reconde que está aparecendo aí na sua tela e vai direto para o WhatsApp aqui da loja. Sobrancelha! Seu olhar merece esse carinho.